Senhoras e senhores Rainbow Six Siege, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em um dia de final do Invitational. Pois é, mano, eu estou jogando aqui, mas estou nervoso. Mano, o que eu vou jogar? Não sei. Não percebi o que eu vou jogar. E agora? Pô de bandido, vai. Estou nervoso, estou ansioso com a final do Invitational. Como é que é o relacionamento de vocês com o Esports? Manda aí. Você tocha pra algum time? Você curte, acompanha? Você não liga, mas gosta do game? Como é que é? Me manda aí nos comentários, porque eu, como que é? Eu não tenho um time do coração, não tem ninguém que eu torço, mas eu torço pro Brasil, né? Nos esportes de prioridade, né? Ai, porque eu torço pro Brasil, sou bem assim. Não tenho equipe de esportes que tenha pego o meu coraçãozinho. Mas, de maneira geral... Não estava falando, nem lembro. Não lembro o que eu estava falando. Mas, enfim. Ah, é? Qual é o relacionamento de vocês? Porque hoje vai rolar, eu estou nervoso pelos meninos. Conheço uns moleques da NIP. Os Mike são gente boa demais. Se esforçam demais pelo game, tá ligado? Então, mano, merecem estar onde estão. Eu não sei onde estão essa hora que o vídeo está saindo. Eu não sei o que aconteceu, mas... Mas eu sei que os Mike são brabos demais, tá ligado? Então, estou na torcida aqui, fervorosa por eles, tá ligado? Mas vamos ver. Eu acho que vai dar bom. Eu acho que vai dar bom, e vocês? Enfim, vamos embora. E hoje é a final, né? Vocês têm dois jogos pra enfrentar. Ter que ganhar o primeiro, né? Poder chegar no segundo. Enfim. Porra, mas sobrou uma paredinha, hein? Caralho, a galera já está toda se matando. O que está acontecendo, velho? Tem castor no meu time, meu irmão. Agora o gameplay do modinho pra dar aquela concentrada, né, rapaz? Beleza. O que é? Estou fechando tudo. Boneco engaçado, cacete. Os inimigos acharam uma bomba. Caralho, velho. O que está acontecendo, mano? Mano, mas eu não encontrei ninguém, velho. Mas, mano, eu não encontrei ninguém. Estava aqui, né? Certeza. Deixa eu ver. Ah, no corredorzinho. Pulou o banheiro. Estava... Ah, estava ali no... Caraca, velho. Os caras estão muito bravos, mano, no joguinho. Nossa senhora. Vamos embora. Concentrar. Eu gosto de começar atacando, sabia? Gostante de começar. Nossa, faz um jogo de ela, né, mano? É uma minha de ela? Oi, ela. Estou curioso pra ver como estou jogando de ela. Antigamente eu gostava muito dela, mas depois que eles interfaram ela, eu parei de jogar com ela, tá ligado? Depois que eles interfaram ela, eu parei de jogar com ela. A ela. Enfim. Então... Desculpa. Mas faz tempo que eu não... Porque desde que eles interfaram, mano, nunca mais empolguei, tá ligado? É um boneco legal, velho. Dá pra fazer um roaming maneiro. Dá pra colocar umas traps pelo mapa rapidão, tá ligado? Ela tem uma arma... A arma dela que é merda, né? Foi o pior nerf na época. Eu lembro que antigamente nem tinha record, mas ela era escrota hoje em dia, mano. Vamos ver como é que tá o record dela. Ah, mano. Tá da hora, hein, velho. Bom, tudo bem que foi de perto, né? Vamos ver a distância, como foi meu spread. Ah, mano. É suave, porque se eu colocar mais ou menos, não, a cabeça... Né? Achei bom, achei bom. Achei que podia ser pior. Vambora. Eu gostava muito da ela, porque essa trapzinha dela é mó boa pra, tipo, você controlar uma sala, tá ligado? Tipo, você pega um puta controle de uma sala dessa, por exemplo, aqui. Eu for... Nossa, eu não fechei nada. Cê é louco. Vou fechar aqui. Então, assim, eu gosto da ela porque eu achava... Eu gostava da ela porque eu achava muito fácil segurar, tipo, um cômodo inteiro com ela, tá ligado? Só de trap. Trap e no tiro. Vamos ver como é que eu vou me sair hoje. Sei lá, eu preciso adaptar a minha gameplay também, tá ligado? Cadê o Drizzy? Achei. Nossa ideia, mano. Boa! Peguei um drone pra gente. Atitude, vale mais que parada. Olha aí, molequinho. Double kill de ela. Ai, tentei. Me salvou. Vai, Mousy. Vai, Mousy. Me salva, Mousy. Não deu. Vai, Doc. É você. No! Meu amigo. Outra Grismote pegou. Caralho! Eu fiquei tanto tempo ali. Olha, ele me matou com a mãozinha na orelhinha. Ai, velho. Não creio, mano. Ah, mano. Eu pensei que ia ser jogado dentro da Mubum, velho. Caraca, mano. Eu não acredito nisso, velho. Vocês vão soltar o botão da mira aqui. Ah, minha sorte também foi que a Calerroa aquele tiro, né? Ah, puta. Quem diria que é ela? Ah, mas agora a gente vai pra ataque. Ah, não. Mas tá bom. Entrar no ataque é bom. É bom. Ai, que vacilo, velho. Vou segurar pra... Deixei eu aqui na região da piscina. Ai, eu tô triste. Olha o Noc também, mano. Caralho, tem uns no Noc, né? Tinha que jogar mais, mano. Capitão, mano. Olha o Noc. Olha o Capitão. Vai ter um Capitão, mano. Eu vou meter um Capitão de Acoga, velho. Porque é o seguinte... Quero aparecer no vídeo, hein? Fazer o quê, né? Buddy, chill. Me carrega... Que aparece no vídeo. Ai, Buddy. Chill, mano. Oh, tá bem. Vamos encontrar a bomba. Peraí que eu vou até sentar direito aqui na cadeira. Vixe, ó. Vocês ouviram, maluco, louco? Agora eu vou ficar louco. Vambora. Ai, caralho. Porra, é linha braba, hein, mano? Cara, eu vou jogar mais de ela, mano. Foi legal, mano. Ela é rápida. A arma é boa. A cadência é alta, tá ligado? Não sei se eu consigo acertar uma Play de Capitão aqui. Tô acreditando. Bom, não tá cozinha. Se fosse cozinha, ia ser melhor. Mas tudo bem? Vou tentar arrumar uns encaixes de mira pro... Ai, que laçou. Ai, que raiva. Vambora. Concentrar. Vamos pensar onde que eu posso... Oh, eu tô bravo, mano. Se eu tivesse ido um pouquinho mais rápido, talvez eu tivesse sobrevivido no último round. Mas tudo bem. Matei o meu já, hein. Ah, foi do nosso time. Beleza, ele tava com bomba ainda. Estão embaixo, certamente. E aí, o maluco tá brabo, mano. Eita, que o maluco ficou brabo pra aparecer no vídeo. Ai. Vocês acharam uma bomba. Então, agente das contas inimigas. Sacar atrás! Eu nem sei porque eu fiz isso. Mas eu tentei só usar meus... Mano, os maluco ficaram brabo, velho. Eu falei que se me carregasse ia pro vídeo, ficaram brabo. Eu não posso desafiar os caras assim, tá ligado? Porque eles jogam só. Ele tava jogando encostado, assim, ó. Tomando uma aguinha de coco aqui. Jogando ali suave. Aí eu falei, então, mano. Vai ter ver. Eu falei, mano. Ai, esses caras... Mano, vamos aqui. Vamos. Mas eu vou ter que ruxar agora, né? Vamos ver. Como que tá meio que... Ela tá de algo e com holográfica. Sem módulo. Então, me senti diferente. Carguinha de demolição. Ou clamor, não. Vou de carguinha. Cara, e aí, velho? Ou vou de... Oh, mano. Eu posso ir com o próprio capitão. Mas deixa eu voltar o holo do capitão. O capitão é 3 de velocidade. É, né? Ah, o capitão é 2 de velocidade. Caralho, velho. Mas o que eu achava o capitão é 3 de velocidade? Eu tenho muito essa impressão. Eles mudaram? Eu não sei. Acho que não. Acho que ele sempre foi 2 de velocidade. Eu que tô bem louco. Não deve ser. Enfim. Sei lá. Mas agora eu vou ter que ruxar. Essa é a real, tá ligado? Tem que ir firme no embalo. Ih, é cozinha? É cozinha. Hum, isso foi bom. Mais ou menos. Eu voltei a cog, mas tudo bem. Ah, não. É bar azul. É legal também essa bomba aqui. Dá pra brincar. Fica ligeiro só, porque tem muito marote nesse bombe. Será que a gente consegue garantir uma entrada na cozinha? Difícil, hein, mano? Inserção em 10 segundos. Caveira foi a principal. Inserção em 5 segundos. Caveira subiu. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Tem que tomar cuidado com o marote só. Ah, não. Ah, não. De onde? Não, o poder me salva. Halp. Nossa, mano. Me carregou. Nossa, me prometeu que ia me carregar e me carregou, mano. Brabo. O Muti tá lá, hein, Dash. Desce, Dash. Dash pega o cara de costa. Desce. Pega o cara de costa. Dei, olha, caveira. Pega o cara de costa. Tá azul. Tá carrega! Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Pulse milho pelas costas. Pulse não, mira. Mira tá naquele jac... Um agente aliado restante. Nossa! Tomei, velho. Caralho, os malucos foram muito brabos agora, mano. Deu não, deu não. Ah, que raiva, velho. Pior aquele maluco ali. O primeiro eu pensei que eu ia pegar, porque eu pensei que ele ia rushar, mas ele não rushou no bairro. Não, eu tô tomando da caveira ali na hora. Da caveira eu matei, velho. Então, eu fiz isso. Ué! 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 Não acharam, velho. Caralho, esse é o final mais surpreendente que eu já tive. Ia aparecer o bomba desarmada e a gente ganhou. Ah, porque a gente desarmou, tá certo. A gente tá correndo, velho. Mano, e foi isso. O Linn mereceu. Valeu, manos. Foi top. Jogão. Nós vamos carregar. Prometeu que ia carregar e carregou. É isso aí. Gostou? Deixe seu like. E... Vamos, Nip. É nóis. Vamos, ninjas. Nós vamos, наверное.